Você aí, você sabia que 1% de juros ao mês não é 12% de juros ao ano? Não tem nada a ver? Sabia disso? Não? Então vem aqui conferir! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Biprop. Eu sou Thiago Terro, seu professor de Excel. E nessa aula eu vou te ensinar a fazer equivalência de taxas no Excel. Como eu falei na introdução desse vídeo, 1% ao mês não é 12% ao ano. E 12% ao ano também não é 1% ao mês. E vice-versa, né? Se você já estudou matemática financeira alguma vez na sua vida, você já deve saber disso. Mas, talvez pra você que nunca estudou ou que tenha dificuldade de como aplicar isso no Excel, você vai aprender facilmente agora, tá? E já vou avisar, eu prefiro fazer aqui do que naquela famosa calculadora HP-12C. Você tem dela? Comenta aqui abaixo. Então bora lá? Mas antes da gente começar, vou te pedir, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Esse é o conteúdo que a gente faz gratuitamente pra você. Então o seu pagamento é que você deixe o like, se inscreva no nosso canal, combinado? E pra você que já é inscrito, eu tenho um pedido pra te fazer. Pega o link dessa aula e mande pra aquela pessoa que trabalha no financeiro, que trabalha no comercial, que trabalha revisando contrato e tem que ficar fazendo essas contas malucas. Manda pra essa pessoa, combinado? Bora pra aula. Aqui eu já fiz dois cenários, tá? Uma conversão de uma taxa de ano pra mês e de mês pra ano, que é o mais comum. Mas não tem nenhum problema de ser de ano pra semestre, de semestre pra mês, de mês pra trimestre, assim por diante. Eu peguei duas situações mais simples e quando você entender elas, você vai ver que você consegue aplicar em qualquer período com facilidade. Aqui eu inventei uma taxa anual e aqui eu tenho uma taxa mensal, beleza? Aqui tá até um pouquinho diferente do enunciado, mas vamos lá. Como é que funciona essa fórmula? Primeiramente, não existe uma função do Excel que faz isso. Isso aqui é pura matemática. Na verdade é a mesma matemática que a gente usa naquelas calculadoras financeiras. Vou apertar igual, vou abrir dois parênteses, tá? Vou pegar um mais, vou pegar a minha taxa, essa minha célula aqui, fecho parênteses, chapéuzinho que eu assento 5 flex. O que esse chapéuzinho faz? Esse chapéu, gente, ele eleva a potência. Abro meu parênteses, vou colocar 1 sobre 12, fecho, fecho, menos 1, tá? Se você for aplicar na calculadora financeira, o processo é o mesmo, tá? Eu tô pegando essa taxa, somando com, caso você não saiba, esse aqui é 100%, tá? 100% mais essa taxa, que é esse 1 mais, é exatamente isso que significa, tá? Aqui tem a minha taxa por mês, né? Caso você esteja curioso, se minha taxa anual for 12%, ao mês ela é 0.95, né? Logicamente que vai ter algumas casinhas decimais aí, tá? Mas, Thiago, você falou nisso no vídeo que não é a mesma coisa. Por que que não é? Porque a gente vive no mundo de juros compostos. Vamos supor que você ache uma aplicação financeira que te dá 1% ao mês. Você colocou 100 reais. 100 reais no primeiro mês, vai render quanto? 1 real, você vai ficar com 101. Mas no segundo mês, o 1% vai ser incidido em cima de 101, e não de 1. Por isso que os juros são compostos, né? Por isso que a gente tem que fazer esse tipo de equivalência aqui. Agora, o contrário, como é que seria? Igual, abre o meu parêntese, 1 mais... Você já viu que, ó, presta bastante atenção. Eu vou parar aqui, ó. Esse início é receita de bolo. Não muda. 2 parênteses, 1 mais taxa, fecha parênteses, acende sem conflexo, a parênteses. O que vai mudar é aqui, ó. Então aqui eu vou inverter, olha só. Fechei, fechei, menos 1. E tá resolvido. O que que é esse 12 e esse 1, gente? Aqui é o seguinte, ó. A minha conversão não é de mês pra ano? Então, o 12 é o que eu quero. Eu quero a taxa de 12, de 12 meses. Eu tenho a taxa de um mês. Entenderam? Vou dar enter, e aqui ele trouxe o meu valor anual. Se for 1%, olha só que interessante, ele é 12.68. E, pessoal, nesse exemplo aqui, o raciocínio é o mesmo, né? Eu quero a de um mês, eu tenho a de 12 meses. É por isso que você só inverte. Então, se você tiver anual, você quer semestral, basta você fazer a troca equivalente e acabou. Vai fazer 6 por 12, 12 por 6, depende do tipo de conversão. Mas o raciocínio é esse. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Basta copiar essa fórmula, tá? E aplicar nas suas planilhas, beleza? Eu fico por aqui. E se você quiser conhecer os cursos e treinamentos da Academia Biprópria, focados na sua realidade, focados no seu trabalho, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer que eles, nesse momento, estão por valor promocional. Combinado? Então, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e valeu! E aí